e fala galera hoje a gente vai fazer uma análise aqui referente à renda fixa vou explicar para vocês se é realmente vantajoso ou não como é que funciona quais são as tributações referentes à renda fixa tá não vamos fazer comparativo nenhum em referência à renda fixa com outro tipo de investimento eu vou mostrar e tentar fazer vocês entenderem aqui se realmente vale a pena investir em renda fixa eu vou espelhar aqui na tela para vocês beleza vamos lá então vamos lá o aporte inicial de mil reais taxa selic ano passado ficou em 13.75 aí entra as tributações anuais é o IPCA o IPCA ficou 5,79 que que é especial é o índice de preço médio consumir para o consumidor tá e então é a inflação oficial do país o IR é 22,5% então no cálculo fica assim os mil reais vezes a taxa a selic dá 137,50 o IPCA descontado dessa rentabilidade que você teve dá 30,94 reais o imposto de renda é 22,5 sobre o 137 da 7,96 então fica 137,50 menos 30,94 menos 7,96 sobra líquido de rendimento 98,60 reais você vai dividir isso por 12 dá 8,20 reais ao mês perfazendo 0,5% ao mês de rentabilidade então é qual que é a ideia que é mostrar que realmente só a renda fixa como investimento não é viável renda fixa é viável para você se proteger do IPCA que é o índice da inflação e proteger sim em partes tá que a gente sabe que esse número aqui não reflete muito bem o que realmente foi inflação o que vem sendo a inflação nos últimos anos mas é o índice oficial é onde a gente tem que se margear então você olhando por aqui a renda fixa ela é válida sim como reserva criação de reserva de emergência a nível de investimento a médio longo prazo não não se justifica tá então ela tem que ser o caminho de entrada para você ter sua reserva de emergência ali em caso de um sinistro em caso de uma necessidade maior esse dinheiro tá a mão para você poder utilizar a hora que você quiser e não ter que assim comprometer um investimento que vá te dar resultado melhor tá então ela é boa para isso ao meu ver tirando isso ela não pode nem ser contada como um investimento é real porque ela tá mal mal cobrindo a inflação então a gente no mercado aí se ela tá dando 0,5 a gente tem fundos imobiliários aí que no mínimo no mínimo dão 0,7 tá e sem tributação também então é isso espero que vocês tenham entendido se ficar alguma dúvida deixa aqui nos comentários para a gente e para quem viu esse vídeo pela primeira vez se inscreve aqui no canal que a gente tem mais dicas valeu tamo junto rumo ao topo é só o começo que a gente tem mais dicas valeu tamo junto com a gente tem mais uma dúvida que 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 a gente tem mais um